Música Fala corredores, tudo bem? Dando sequência a nossa série de vídeos Temos as dicas, sugestões, estratégias, falamos de um monte de coisa Vamos falar agora sobre o pós-prova ou pós-maratona Que a prova não acaba só no domingo Ela continua É muito comum, por exemplo, nossa imunidade baixar Já falei, inclusive, isso em um vídeo anterior E o que a gente faz? Eu, pelo menos, faço Continuo tomando minha vitamina C no pós-prova Alimentação muito boa no pós-prova Hidratação muito boa no pós-prova Nos próximos 2, 3 dias ali Porque a gente fica debilitado Principalmente quem vai correr o desafio Vai ficar arrebentado na segunda-feira, na terça-feira E conversando com o meu treinador, Vinícius Magalhães, que inclusive foi ele que deu essas dicas E me passou essas dicas também Que eu vou fazer, afinal ele tá me treinando O que ele me disse, o que ele vai me passar, inclusive Segunda-feira, zero Nada Off A gente chama de off Pra fazer nada Nem pra ganhar dinheiro você vai correr Beleza? A não ser a galera de elite Nós, meros mortais É day off Lá pra terça-feira Aí sim Fazer alguma coisa muito Mas muito Mas muito leve Preferencialmente Algo diferente da corrida Algum estímulo diferente Como Uma bike Uma natação Bem leve Pra evitar algum tipo de lesão Beleza? E ao longo da semana Bem devagar Voltar a rodar Mas sempre mantendo em movimento Pra tentar ali Regenerar os nossos músculos Que vão estar muito desgastados Da maratona Da meia-maratona E do desafio Ah, mas a meia-maratona desgasta? Claro Tem muita gente que vai estrear na meia-maratona Tem muita gente que vai correr a meia-maratona Com o menor tempo da vida E vai ter um desgaste Assim como Quem vai correr a maratona Não menospreze, não Não acha que você vai correr a meia Que na segunda-feira você pode voltar a treinar Com força total Que não é bem assim, não Beleza? Então, com cautela Pra poder evitar algum tipo de lesão E continuar a correr E logo que passar a maratona Já treinar pro próximo objetivo Sem lesão Bem pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Eu convido a você Que ainda não assistiu O vídeo que nós fizemos no ano passado Detalhando todo o percurso da prova Na ocasião A prova ainda era no mesmo dia Então assim Não se atenta a esses detalhes Atenta apenas ao percurso por completo Ele é bem detalhado Eu vou desde ali da largada Da maratona No caso Do recreio Passando por toda a extensão da prova Até a largada da meia maratona Que passa no meio do vídeo E aí Segue o percurso normal Até o aterro Então Não assistiu? Vai lá Vou deixar inclusive o link No final desse vídeo E se você já assistiu Compartilha com o amigo corredor Que vai fazer a prova da primeira vez Tem um monte de dúvida Pra mostrar tudo direitinho Beleza? E claro Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquele amigo Que vai fazer a prova Ou que tá pensando em fazer a prova No ano que vem Já ir assistindo os vídeos Já ficar por dentro de tudo Que vai rolar na prova Siga o nosso programa nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa quilometragem Pra ficar bem fácil Programa quilometragem Com K Usa a nossa hashtag no Instagram Programa quilometragem Tudo junto Pra gente colocar a sua foto No nosso mural de foto semanal E dá aquela mão lá pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar Fazendo vídeos Principalmente O que é a especialidade Do nosso canal Que é vídeo de dica de percurso Como esse por exemplo E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Como essa série toda Estão saindo vídeos Todos os dias Vou ser notificado E assiste sempre Primeira mão E não perde nenhum conteúdo Tá certo? Tá aparecendo aqui agora A série toda dos vídeos Clica aqui E continua acompanhando Todos os vídeos que estão saindo E aqui Outros vídeos Que nós deixamos pra você De sugestão Tá certo? E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau